Então, essa aqui é a obra que estamos trabalhando, apresentar um pouquinho pra vocês. Aqui é, nós estamos no subúrbio de Mascot, na Austrália. Esse floor que está aparecendo de fundo ali, todo ele foi montado por nós, já está sendo concretado. Vamos subir mais alguns floors aí, essa área aqui o pessoal está preparando. Aqui à direita, a parte de escritório, refeitório, banheiro, no fundo uma pracinha legal. E aqui são o Roger, meu amigo, meu brother, vamos aí. Vida de canguru não é fácil não, meu irmão. Vamos lá.